Lançou a caixinha nova no CSGOnet, deixa eu mostrar aqui, vou mostrar na live, deixa eu compartilhar a tela aqui pra tu ver também Aqui, guys, se liga Aí, guys, eu já abri uma caixa lá, hein Veio uma faca de 160 dólares Mas a caixa custa... Uma só, só pra ver com a galera da live como é que era É a nova caixa do CSGOnet, Fire and Ice São skins azuis ou amarelo A caixa inteira temática azul e amarelo, tá ligado? Eu achei muito interessante É, Fire and Ice A caixa custa 122, 133 dólares Veio faca, tá ok Ó, eu tô com 900 bonus points Eu vou abrir o Nico E tudo que vier no Nico eu vou vender Só pra... Pra abrir da caixa Fire and Ice Hoje eu vou ficar focado em testar essa caixa Fire and Ice Eu já tenho essa faca de 160 dólares que eu vou pegar pro chat Ó, guys, essa faquinha aqui, ó, de 160 dólares, eu já vou pegar ela Ela não está disponível Eu vou pegar pro chat, humildemente, essa survival que eu tô sentindo Que vai vir Blue Jam Vocês aceitam essa survival, chat? É boa também Era uma que eu pegaria É... Guys, quem quiser depositar aqui no CSGOnet, deposita usando o cupom LUCRO L-U-C-R-U L-U-C-R-U É só usar o cupom LUCRO e participar aqui do sorteio, fechou? Vamos testar agora essa caixa Fire and Ice Eu abri ela uma vez já 133 dólares Virou essa Falcon de 160 dólares Já tá ok Já tô no lucro nessa caixa Vamos abrir mais uma então Ah, me... Ó Aqui Coldmaster 3 dólares Virou 150 Agora No CSGOnet Usando o cupom LUCRO Eu me fodo Todos os inscritos profita É a lei da vida Aqui eu me fodi Vamos mais uma Xiii Vamos mais uma Ai, meu Deus do céu Do lado da barulha Mais uma, né? Não vai vir uma faca mesmo Meu Deus Essa caixa aqui, guys A extensão minha já tá falando 11% de chance de profitar Ai, Salão Você prefere aprimoramento ou abertura de caixa? Eu prefiro aprimoramento, né? Mas tem um ponto positivo da abertura de caixa No aprimoramento Ou você perde ou você ganha Na abertura de caixa Você sempre ganha alguma coisa Aqui é o seu time aprimoramento Ó Tem uma faca pelo menos Uma Gucci Doppler Ah, dá pra abrir mais uma Essa daqui foi a bala Última Tá, veio mais uma faca, guys Mano Mil dólares Novecentos dólares, na verdade Tirou Quinhentos Saulinho, foi bom? Não, foi ruim Mas se a gente levar em consideração Se eu pegar esses mesmos Novecentos dólares E abrir em caixa Na Valve Provavelmente eu vou me fuder Muito mais do que aqui É, na Valve é foda Na Valve é foda Eu acho que eu vou meter Um último louco aqui Vou guardar apenas a faca Do sorteio de vocês Trezentos doll No contrato E foi Vai lá Puta Que pariu É Eu me fudi Pelo menos a faca de vocês Agora vai vir Bem sucedida Não é todo dia Que é o dia de glória Dias de luta Dias de glória Testei a nova caixa Fire and Ice E me lasquei Acontece Vamos ver aqui Chegando a faquinha E eu vou mandar pra vocês Ela de presente Ou seja Eu me fudi Mas vocês se deram bem Chegou Tá aqui Testado em campo Já vou aceitar Vale Novecentos e quarenta e três reais E vamos ver Ela Lá dentro Del juego Poderia ter dado Muito bom Só que caixa É aquele bagulho Você tem que ter Como qualquer tipo de Meu amigo Ah é de vocês De qualquer Tá Quem aí que é ela Quem aí que é ela Digita eu Quem aí que é ela Digita eu 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 Tá bom né Vapo Chama que chama Que chama no Dali Eu 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho